Estamos aqui juntos pra fazer um anúncio que a gente tava muito empolgado Pra quem acompanha a gente no Instagram já tava sabendo, já tava ligado o que ia acontecer Fato é que a gente tem oficialmente nosso novo Manual de Marca Com a nova identidade visual do Minimiza, só que mostrando todos os detalhes E o mais legal de tudo é o que, Laís? Que a gente lançou aí junto com o Manual de Marca? Vamos falar já já Só pra contextualizar, a gente tá aqui junto Você que acompanha a gente aqui no canal sabe que a gente não grava tantos vídeos juntos Há quase 3 anos, num brainstorm muito louco Eu tive a ideia, a gente tava com um time reunido, num planejamento estratégico aqui em São Paulo E eu tive uma ideia, eu falei Galera, e se a gente tiver a fonte do Minimiza? Ao invés da gente usar a fonte que tem no da fonte, no Google Fontes e tudo mais Por que a gente não cria a nossa própria fonte? Pras pessoas usarem a fonte do Minimiza? Já que a gente fala sobre identidade visual, que inclui a fonte, por que não criar a fonte do Minimiza? Exato E é exatamente por isso que a gente tá aqui nesse vídeo Pra mostrar pra você não só a fonte, mas a gente se empolgou um pouco E resolvemos atualizar toda a identidade visual da marca Minimiza E aí você vai poder também fazer o download da fonte do nosso Manual de Marca Pra saber como a gente tá estruturando esse novo momento visual da nossa marca Exato A gente tá muito feliz com o Manual de Marca, com a nova fonte Principalmente com a fonte que a gente usa ali como a fonte da identidade visual do Minimiza A Montserrat, desde que o Minimiza nasceu em 2018 É realmente uma fonte muito boa, muito versátil, mas a gente enjoou dela E a gente queria uma fonte que é só nossa, né? Que tem a nossa cara E foi um desafio também grande, porque a gente precisava que fosse algo minimalista A nossa essência Que fosse bem versátil, assim como a Montserrat Pra gente conseguir aplicar em textos mais longos Conseguir aplicar no nosso treinamento Conseguir aplicar no site, por aí vai E é um desafio muito grande você fazer uma fonte minimalista Porque a fonte, ela precisa de algo diferente Ela precisa de algo que realmente diferencia de outras fontes Então o desafio foi grande Mas você vai ver como ficou, como ficou a aplicação dela A gente não fez só uma versão da fonte, são quatro versões E tudo isso a gente vai compartilhar agora com você Na tela do nosso computador Pra você acompanhar com a gente todo o manual de marca E você vai poder clicar aqui embaixo Preencher o formulário pra baixar a fonte e o manual A fonte minimiza songs Não tinha como ser um nome melhor do que esse Então aqui tá já o manual de marca Obviamente não é uma reação em primeira mão Como a gente faz muito aqui Aqueles regs sem saber e tal Não, aqui a gente já viu A gente aprovou, a gente fez tudo bonitinho Mas a gente quer mostrar realmente Pra você que curte a marca minimiza e quer entender melhor Como que funciona assim o manual de marca O que que precisa ter nele E até o que que a gente pega do manual de marca E tem aplicabilidade Muitas vezes você vê em um manual de marca da empresa Que você trabalha e fala Cara, mas o que que eu uso disso aqui? Nesse vídeo você vai entender isso também Pra usar, como que você pode usar o manual de marca Nas suas apresentações pra ter mais a cara da empresa Nosso time de criação fez o material muito completo, muito redondo Até por isso a gente tem um sumário com vários tópicos Então se você quiser aí ir pra já pra um ponto específico Você consegue ver ali a página e já é um sucesso A primeira coisa que a gente falou foi da marca Sim, então a gente vai passando aqui pra mostrar A gente não vai lendo tudo Se você quiser ver mais detalhes pode ir pausando aí o vídeo Que você consegue ver isso tudo E a fonte utilizada já é a minimização Exato, essa é a parte mais legal aqui E aqui você consegue ter uma visão bem legal dela Porque tem a minimização Black Que é a mais grossa E tem um texto mais longo com a regular Que é a fonte comum ali pra textos mais longos E olha que interessante como a aplicação dela ficou muito boa Você consegue ter essa versatilidade E ela é uma fonte que ainda tem mais personalidade Isso é muito legal E você consegue ver mais detalhes, obviamente, nela maior aqui Isso aí Se você tiver alguma curiosidade Que quiser fazer uma pergunta pra gente Sobre como foi esse processo Deixa aqui nos comentários Quem sabe a gente faz um novo vídeo Respondendo essas perguntas Específico sobre fonte e respondendo isso Exato Aqui a gente falou do nome A gente se preocupa muito em como escrever o nome Minimiza Então sempre tudo em letra maiúscula E a gente se refere ao Minimiza no masculino É o Minimiza e não a Minimiza Ah, por que, Laís? Por que, Breno? Não sabemos A gente nunca falou de forma diferente E aí quando as pessoas começaram a falar a Minimiza A gente achou estranho Nossa, que estranho A pessoa, nossa, achei que faz mais sentido A gente, sei lá Mas é estranho Enfim Realmente faz mais sentido Mas a gente sempre falou O Minimiza Então é o Minimiza Nunca foi um pensamento Nossa, a gente chama de o Minimiza ou o Minimiza Não Só é Sempre foi o Minimiza mesmo Aí a gente fala aqui da assinatura Como deve ser Então, Apresentações Sem Firulas Que é o nosso Nosso slogan Exato Realmente é a assinatura da marca Como que ela se comporta Tem que ser sem firulas E não sem firula E tem que estar no maiúsculo E por aí vai Então tem uma série aqui de aplicações O maior de marca nada mais é do que isso Regras ali sobre a marca E sobre a identidade visual da marca O jeito certo da marca se comportar Aqui a gente fala do nosso principal logotipo Que é na versão cinza Também tem a versão amarela E como usar a redução A área de proteção E tudo mais Aqui são coisas mais Técnicas É, eu ia falar burocráticas Mas não, não é burocrática É técnico Então é pra você que tá fazendo só uma apresentação E tal Não é uma coisa que você precisa se preocupar tanto Aqui é muito mais realmente Pra quando for mandar isso pra algum designer Pra algum material publicitário Alguma coisa que você precisa Material impresso Exato Tudo isso vai fazer a diferença Aqui o logo Tanto na versão negativa como positiva Ou seja, se eu não consigo usar nas cores originais Que é o cinza e o amarelo Como que se comporta no preto e no branco Os usos incorretos também Cores que não fazem sentido Distorção Colocar com assinatura, né? Com apresentações sem firulas Mudar alguma coisa Tudo isso também não é permitido E isso sim é muito importante numa apresentação Exato Porque muita gente faz aquilo distorcer, por exemplo Ou coloca uma sombra Coloca uma cor diferente pra combinar com a apresentação Não pode E não pode fazer isso Aqui a parte da nossa paleta de cores O que eu adorei Porque deixa o amarelo no centro Ou seja, o amarelo realmente é o principal E ali já tem o código HEX Que é o que a gente usa principalmente Mas também tem o RGB e o CMYK Que é importante também pra material impresso Pra outros softwares sem ser PowerPoint Também é muito usado esses outros códigos E foi legal que o HEX está em destaque Que é realmente o código ali mais importante Que vai usar em mais situações Então ele está bem destacado ali E aqui a gente chega numa parte do manual de marca Que é realmente mais relevante ali Pra você fazer uma apresentação Que é pegar as cores Em geral, quando eu trabalhava ali nas empresas Eu ignorava praticamente todo o manual de marca E só pegava ali as cores e tal Porque as outras regras em geral eu já sabia Que não podia fazer, enfim Mas pra uma pessoa que é totalmente leiga É legal pra ela entender esses pontos Aí também vem o background, né? O fundo dos slides Então se eu tenho um fundo mais escuro Eu não posso usar uma fonte numa cor escura também Então eu vou priorizar ali o amarelo Os fundos mais claros Então esse esquema também ficou bem legal Ficou muito legal Muito útil isso Aqui a mesma coisa só que com os logos Usos incorretos Isso também é muito importante numa apresentação É ótimo Porque às vezes a gente coloca o logo ali no canto do slide Mas coloca uma imagem no slide inteiro E o logo acaba ficando escondido Ou acaba... Não dá pra ler direito Essa parte é muito importante Você dar uma olhada Pra não cometer o erro na sua apresentação Até porque o logo pra uma marca É uma coisa extremamente importante E se você usa ele de uma forma incorreta De uma forma que não dá pra ver De uma forma ruim Isso mexe demais ali E chegamos nela Chegamos nela Aqui tem já todos os detalhes Na verdade não são todos os detalhes Aqui um highlight da Minimiza Sans E aí nesse botão aí pra baixar É o mesmo botão que tem aqui embaixo É o mesmo link que tem aqui na descrição Que aí cai na página do Minimiza Sans Que aí lá sim a gente explica todos os detalhes Por que a gente criou ela Como criou ela Como que funciona E lá tem... Você consegue baixar Exatamente essas quatro fontes E aí fica atento Que você tem que instalar cada uma delas Tem que instalar light Instalar regular Instalar bold Instalar black Pra você poder usar Onde você quiser É, ou seja São quatro arquivos E você tem que baixar os quatro Pra ter todos esses quatro formatos É como se fossem... É o que a gente chama de família tipográfica Então a gente tem uma tipografia Mas tem quatro versões Então é uma família completa Todas seguem o mesmo estilo Mas com espessuras, né? Com grossuras diferentes E é legal que a gente escolheu quatro Não por acaso Porque é muito comum Principalmente fontes que são muito famosas Tem uma família muito grande A Montserrat, por exemplo Tem extra light Tem light Tem regular Tem medium Tem black Tem extra bold Cara, são muitas E assim, cara Da extra bold Pra bold É uma diferença muito pequena Enfim Então a gente não viu necessidade De ter tantas fontes assim Pra gente quatro Foi mais do que suficiente Se fosse três também Estaria show de bola Mas a gente não queria Tipo, oito, dez fontes Que é algo que complica E isso foge do minimiza A gente é sem ferula A gente quer simplificar Não precisa de tanta fonte Usar três ali Quatro agilhas Já era o limite pra gente Porque já tá ótimo É o que a gente precisa Pra qualquer coisa Não só pra uma apresentação Isso aqui já vai funcionar Pra um site Já vai funcionar Pra apresentação Já vai funcionar Pra post Pra redes sociais Isso aqui funciona perfeitamente E isso é muito importante Pra gente Quando a fonte Começou a ser desenvolvida Esse era um ponto crucial A fonte Ela tem que se comportar bem Em todos os nossos Meios de comunicação E a gente tem Blog Tem site Tem redes sociais Tem vídeos no YouTube Tudo A fonte tem que se comportar bem Em qualquer ambiente E foi isso que o Bruno falou Tem que ser simples Tem que ser fácil Porque também Por que a gente fez quatro? Além de ser o suficiente A gente consegue Só com essa família Só com a minimizações A gente consegue Só usar essa fonte Numa apresentação Ou num post Ou num site Só com ela E as variações De espessura E isso é maravilhoso Exato Então se você quiser Baixe aqui E você vai receber Aí no seu e-mail Não só a fonte Mas também Esse manual de marca E você pode usar Sem moderação É gratuito Usa à vontade E até manda pra gente Uma apresentação Que você usou Alguma coisa que você usou Que a gente vai adorar ver Esse slide é muito legal Essa página Aqui no manual de marca É muito interessante Que é uma coisa Que também a gente valoriza muito Usar os ícones Da forma certa Como o ícone É uma coisa que a gente gosta Muito de usar A gente fala muito sobre isso E uma página só Sobre ícones É muito bom E isso Realmente a gente vai usar Muito o manual de marca Pra quem entrar no minimiza E vai fazer uma apresentação Pra gente Cara, seguir o manual de marca Então como usar os ícones E tal Isso aqui é super importante Ficou assim Eu achei lindo Dessa parte Eu gostei dos exemplos É maravilhoso Enfim Ficou ótimo E muito fácil de entender Não precisa ler nada É É tão bom Que não precisa ler nada E aí a gente entra Numa parte Mais específica A fotografia Então acaba que a gente Usa muitas fotos Eu e o Brenda A gente tem muitas fotos De estúdio Fotos profissionais Que a gente acaba usando muito Em páginas de vendas Site Até nos posts também Então a gente tem um acervo Aqui dentro de imagens Que o nosso time de criação Também tem acesso Pra usar Em todas as situações Tem a parte Das imagens Então tem os objetos Como usar E aqui é uma coisa Bem mais específica Para post Exato Aqui é mais pra post A gente vai pra parte Do grafismo também Que é um pouco Do estilo Então como a nossa marca É mais quadrada Minimiza É muito A fonte Do logo Ele é bem quadrado O nosso logo É um retângulo Se for parar pra pensar Então a gente Tá usando mais Formas quadradas Caixas Com pontas Realmente Pra ornar Com o nosso logo Digamos assim Exato Eu gosto muito Quando o manual de marca Quando eu fazia A apresentação ali Pras empresas Quando tinha Esse detalhe De manual de marca Porque você consegue Deixar ainda mais Com a cara da marca Não só Nas cores Você tem ali Ah o box é assim Inclusive no próximo Já imaginei que era esse Aqui tem esses stripes Que são essas linhas Com diferentes tons Colocou até os tons Do amarelo Diferente Que é só nesse caso Só nesse caso Da linha Que vai ter esses tons Diferentes de amarelo Pra trazer uma personalidade Ainda mais Pra ficar ainda mais Com a cara da marca Então ter esses detalhes É muito legal Eu gosto muito Não só os detalhes Mas também o manual de marca Trazer esses exemplos A aplicação de fato As aplicações Isso é muito poderoso Quantas vezes A gente pegou O manual de marca Pra criar uma apresentação Pra uma empresa E o manual era tão completo Que dá aquele Alívio E você fala Nossa que bom Tem tudo Porque você não tem o retrabalho Você já sabe Quais são as regras Você já sabe O que pode ser feito O que não pode ser feito E isso é muito bom Você pode achar Que isso limita a criatividade Mas no final É o contrário Quando você sabe Exatamente O que não pode A sua criatividade Já vai embora Pro que pode Pra todas as outras possibilidades Você já começa a imaginar Como você pode usar Esses stripes Já começa a imaginar Como você pode usar as caixinhas E você faz sem medo Sem medo Porque você sabe Que você não está infringindo Nenhuma regra Exato A gente está chegando aqui Na parte final já Mocaps é algo que a gente Curte muito também Então de novo Exemplo Com o que a gente faz Com post Como a gente trabalha Como a gente trabalha com slides A gente está sempre mostrando Exemplos de slides Então o mockup É uma coisa que está muito presente Na capa do nosso próprio site Na home do site Já tem mockup Exemplos de slides Mas mesmo pra quem Já falando mais sobre mockup Mesmo pra quem Não trabalha com isso Cara, o mockup é ótimo Pra mostrar ali O seu site Se você precisar divulgar Ou pra colocar ali O print de algum site Que precisa Uma reportagem Enfim Tem muitas aplicações Também legais Dos mockups A gente decidiu Colocar especificamente Sobre ele aqui Já que a gente usa bastante E aí chegamos ao final Essa é uma É uma primeira versão Do nosso manual de marca É normal que ele vá Atualizando Que ele vá tendo Aí alterações E mudanças Ao longo do tempo Mas a gente está Muito, muito, muito feliz Com esse novo momento O manual de marca Ele é a pontinha Do iceberg Agora a gente vai Transformar todos Os nossos posts Toda a identidade Só a primeira parte Só a primeira parte Exatamente É a pontinha realmente Do iceberg Porque a gente vai Começar a mudar Tudo nosso Até materiais externos Materiais impressos E por aí vai Muita coisa nova Vem aí com essa nova Identidade A gente está muito feliz E a gente veio Nesse vídeo justamente Para compartilhar Com você que está Aqui no canal Compartilhar essa Conquista Esse novo passo Não deixa de ser Uma conquista Foi um trabalho intenso Do nosso time de criação Foram muitas idas e vindas Muitos ajustes A gente viu esse material Inúmeras vezes E cada hora a gente Mudava uma vírgula Então a gente está Muito orgulhoso disso Muito orgulhoso Do nosso time E eu espero que você Também goste Que você clique aqui No botão Faça o download E use a nossa fonte Marca a gente lá No arroba minimiza Que a gente vai adorar Ver você usando A minimizações Manda para a gente Lá no Instagram Manda uma foto Enfim Manda como você achar melhor Vai ser um prazer Ver você que está aí Usando a minimizações Deixa o like no vídeo Se você gostou Um vídeo bem diferente Do que a gente costuma fazer aqui E se inscreve no canal Que aí tem milhões de vídeos Sobre PowerPoint Sobre Storytelling Laís faz muito vídeo Sobre Storytelling Sobre oratória Enfim Tem muito conteúdo aqui Do universo das apresentações Isso aí A gente se vê No próximo vídeo Tchau